Eu dou aulas aqui na Escola São Paulo, em geral, Arte e Moda. Dou História da Moda, dou estudos comparativos entre Arte e Moda e outros assuntos. Fora daqui dou Ética, Antiguidade Clássica e Scenografia e Indumentária Teatral. E tenho um enorme prazer em trabalhar aqui justamente por causa da faixa etária dos alunos. Eu gosto muito de sangue de jovens, sou chamado de Drácula da Juventude. E tenho um enorme prazer em trabalhar aqui com eles, adoro. E tenho um propósito seguinte, eu acho indispensável uma relação amorosa entre quem aprende e quem ensina. Eu acho que é um degrau primordial para o conhecimento.